Em quarto lugar a gente tem a churrasqueira Abafo da marca Tramontina modelo TCP560L. Essa aqui é uma churrasqueira com material de excelente qualidade e além disso tem termômetro embutido. A churrasqueira Abafo da Tramontina é uma das melhores e mais completas do mercado. Ela tem um visual diferenciado com detalhes em vermelho e acabamento com excelente qualidade. Sem contar que ela é uma das únicas no mercado com termômetro embutido feito de aço inox. Além disso possui corpo e tampa em aço esmaltado, grilhas e bandejas para carvão em aço inox, rodinhas emborrachada e resistente o que é excelente para transporte e conta com 56 litros. Essa churrasqueira carvão TCP500L Abafo da Tramontina traz toda a versatilidade para quem gosta de um verdadeiro churrasco. Você pode fazer o churrasco que você quiser nessa incrível churrasqueira. E além disso você pode verificar a temperatura graças ao medidor de temperatura que ela tem. Além disso são necessários apenas 2kg e meio de carvão para um churrasco ideal, aquele churrasco que você gosta. E além disso você pode escolher se vai fazer na grilha ou no bafo. E as rodinhas emborrachadas permitem que você movimente ela ou leve ela de um lugar para o outro. Tranquilamente você pode fazer aí no seu quintal, em um piquenique, um acampamento ou até mesmo levar na pescaria. Outro ponto positivo que a gente não pode deixar de falar aqui no Mundo Fácil é a altura dessa churrasqueira Abafo. Essa daqui também é uma das churrasqueiras com maior altura do mercado. Então se você gosta de ficar sempre com a coluna reta, essa churrasqueira aqui é ideal para você. Você vai conseguir mexer ali os alimentos e preparar um churrasco delicioso com essa churrasqueira Abafo da Tramontina. Se você quiser saber mais a respeito sobre essa churrasqueira Abafo, essa churrasqueira a carvão da Tramontina modelo TCP 560L. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Combinado? E aí E aí E aí Obrigado.